E aí, tudo bem? David Art aqui do Tiff Auto Design, tô gravando mais um vídeo pra você. Nesse vídeo, vamos falar sobre isso aí que você tá vendo na tela. O Affinity foi adquirido pelo Canva. O Canva comprou o Affinity. Vamos trocar uma ideia sobre essa questão? Porque é um movimento do mercado. E aí, será que impacta pra gente ou não que trabalha com design? Será que é uma tendência? Enfim, vamos entender e conversar sobre. Beleza? Antes, já quero lembrar você a curtir o vídeo, se inscrever no canal. Isso é super importante, eu preciso lembrar. Porque a maioria das pessoas que assistem os vídeos acabam não se inscrevendo. Isso é ruim pra mim. Então, por favor, se inscreva no canal. Tem muito conteúdo de design aqui. Com certeza você vai gostar. Curte, você pode ser membro pra ter aulas exclusivas. E também segue a gente nas outras redes sociais, como aqui no Instagram, que eu noticiei esse fato. Também tem o TikTok, tem o LinkedIn, que eu também tô lá produzindo conteúdo. David Art e a página Tiffo Design. Beleza? Então, vamos trocar uma ideia sobre isso? Porque como foi noticiado tanto no blog do Canva, quanto no blog também da Affinity, o Canva comprou essa ferramenta. E aí, o que a gente pode pensar, o que pode ser do futuro, enfim. Caso você não saiba, eu sei que tem muitas pessoas que não sabem, o Affinity é uma ferramenta equivalente ao Photoshop. Na verdade, ele tem mais de uma ferramenta, o Affinity. Então, tem ferramentas ali equivalente ao Photoshop, ao Illustrator. Por exemplo, esse Affinity Designer seria o equivalente ali ao Illustrator. Esse Affinity Photo aqui poderia ser o Photoshop, esse Publish, talvez o InDesign. Enfim, são ferramentas parecidas, né? Tem a mesma função do que essas que eu citei da Adobe, do Creative Cloud. Aqui no Brasil, ele não é tão popular assim, mas ainda assim é bem conhecido, várias pessoas utilizam. E o que a gente pode ver com esse movimento? Que o Canva está entrando na briga de forma forte com a Adobe. E não só com a Adobe, mas com outras ferramentas também. Por que isso? A gente tem que pensar o seguinte, o Canva, apesar das brincadeiras que nós fazemos, né? Eu brinco bastante com o Canva, mas não tenho nada contra o Canva, viu? Pelo contrário, eu até já ganhei dinheiro com o Canva, como afiliado. Mas o Canva, ele é muito grande. Ele é grande pra caramba, é um dos aplicativos mais baixados no mundo. Um dos mais baixados no Brasil, com certeza. Tem até uma lista, ele deve estar entre os 15, 20. Ele ajudou, querendo ou não, a democratizar um pouco os designers. Eles têm, inclusive, esse mantra, né? E levou o design pra pessoas que não conseguiriam pagar para um designer fazer coisas de rede social, por exemplo. Então, o Canva é aquela coisa super bom de faça por você mesmo. E com certeza facilitou a vida de muitos empreendedores, individuais, menores. E também até serviu de porta de entrada pra muitos designers, que começaram a mexer através do celular. Fazer algumas coisas de design através do celular. E depois começaram, realmente, sua carreira como profissional. Inclusive, eu não vejo o aplicativo melhor pra celular do que o Canva, em questão de edição, de criação via celular. Pra mim, ele bate em todos, assim. Todos os outros estão muito abaixo dele. Agora, isso não quer dizer que eu encare ela como uma ferramenta profissional, tá bom? Eu apenas acho que, pra celular, realmente ela é a melhor. E claro que também tem a versão desktop, mas a versão do celular realmente foi a que popularizou o Canva. O Canva é uma empresa grande, realmente, né? Apesar de eles... Aqui no Brasil, eles não têm tanta representação, né? Tem... Eu acho que... Não sei se tem um escritório, efetivamente. Tem pessoas trabalhando no Canva, assim, no Brasil, né? Mas eu não sei se tem um escritório, assim, com uma equipe, né? Eu sei que tem rede social, tem uma pessoa que cuida ali, é... Tipo, um manager, né? Mas eu não sei se tem uma equipe trabalhando, realmente, no escritório. Se souber, inclusive, você fala. Mas o fato é que ele é grande. No mundo inteiro é grande, no Brasil também. E essa compra, ao meu ver, diz que o Canva tá chegando ali pra ocupar uma fatia do mercado que meio que não existe. Que é uma concorrência contra Adobe nos outros programas, né? Photoshop, Illustrator, talvez, InDesign. Porque... Eu digo outros, né? Porque eu falo muito de Figma aqui no canal. E no Figma, realmente, a Adobe não conseguiu, né? Nem com o Adobe XD, nem com as ações da... Nem comprar o Figma. Então, o Figma é uma coisa à parte. Ele tá lá, é o principal, tal. E aí, nós trazemos mais pra parte de Design Gráfico, a Adobe Domina. Até na edição de vídeo também, né? E o Canva, com essa compra, nos indica que ele tá querendo não só ser visto como um aplicativo desses que eu citei de Superbond, faça por você mesmo. Mas ele tá tentando se, entre aspas, profissionalizar, né? Vir mais pro lado dos profissionais, realmente, de Design. E não só isso, também criar um Switch, criar uma família de programas. Pode ser o caminho pra isso. Vale lembrar que a Adobe comprou, o Illustrator comprou... O Illustrator agora não tenho certeza, me desculpe. Não tenho certeza. Mas se você souber, depois você pesquisa aí. Aí você manda nos comentários. Mas ela comprou o Drill Weaver, ela comprou o Flash, ela comprou o Fireworks. Ela foi adquirindo várias ferramentas ao longo do tempo e foi criando essa família de programas que ela tem. Pode ser o caminho que o Canva está seguindo agora. E o Canva tem dinheiro pra isso. O Canva tem potencial pra isso. Tem tecnologia. A inteligência artificial utilizada no Canva é uma das melhores também em programas que nós temos aí de softwares gráficos. Então a gente precisa ficar atento a essa movimentação do Canva e aguardar. Eu, sinceramente, até pensei assim... Será que o Canva não vai comprar o Figma? Eu pensei, mas talvez o Figma não seja o foco deles, né? Talvez... Dinheiro eles têm, mas talvez não seja o foco produto digital. O foco seja mais design gráfico, né? Design visual. Mas se eu fosse o Canva, eu compraria o Figma, hein? Eu teria tentado comprar lá, enfim. E talvez, né? Fosse até melhor que Adobe comprar, não sei. Enfim, tô especulando aqui. Mas vamos ficar atentos a essa questão do Canva. E uma coisa que eu tenho certeza que vai mudar é a comercialização do Affinity. Por enquanto, não. Talvez nesse ano, não. Mas pro futuro, ele vai ser mensalidade. Vai ser recorrência. Isso é nítido, assim. Não vejo que o Canva vai fazer diferente. Não vejo que o Canva vai deixar o Affinity do jeito que ele está agora. Que você compra a chave e consegue utilizar pra sempre. Não é assim. Eu penso que o Canva, aos poucos, vai introduzir inteligência artificial. Se o Affinity não tem, né? Confesso que eu não utilizo muito o Affinity. Talvez eu esteja falando besteira aqui. Mas se ele não tem, vai introduzir. Se ele tiver, vai potencializar. Porque a inteligência artificial do Canva é boa. Vai colocar mais tecnologia. E vai cobrar mensalmente. Então, vai ser realmente um modelo de negócio diferente. Se você que utiliza o Affinity, saiba que no futuro isso vai acontecer. Eu acho muito difícil pra dizer. Impossível isso não acontecer. Bom, eu não utilizo o Affinity. Eu pouco utilizo o Canva. Mas, independente da minha utilização, é uma notícia que impacta a gente que trabalha com criatividade. Porque lá no futuro pode modificar pra mim. Talvez modifique pra você que utiliza essas ferramentas já agora de imediato. E é uma movimentação do mercado. Eu gosto quando tem concorrência. Então, se o Canva tá conseguindo ser concorrente. Tá conseguindo... Não sei se bater de frente. Mas, pelo menos, fazer alguma coisa assim. Pra ter mais softwares no mercado. Pra ter mais poder, né? Ali de baganha. Pra brigar de frente com os principais players. Pô, ótimo. Ótimo. Quanto mais concorrência forte, melhor. E o Affinity, apesar de ser conhecido. Realmente, ele não tinha uma grande adesão, assim, né? Do mercado em geral. Era uma coisa mais underground ali. Tipo, mais pessoal que buscava alternativas, né? Realmente, né? Agora, com o Canva, esse cenário pode mudar. E aí, a gente vai ver no que vai dar. Deixa a sua opinião, hein? Deixa o seu comentário. Comentário, diz aí o que você achou. Se você acha que pode modificar alguma coisa pra você. Se você utiliza o Canva, se você utiliza o Affinity. Vamos ver. É a questão de mercado, né? A gente sabe como que é, né? Uma empresa, ela cresce até o ponto dela ser comprada por uma outra. Ou dela se manter perpétua, né? De forma perene. Assim, na maioria das vezes, né? As empresas acabam sendo compradas pelas maiores. E foi o caso aí do Canva. Vamos ver. O caso do Affinity pro Canva, né? Vamos ver no que vai dar. Deixa aí a sua opinião. Eu vou deixar agora um outro vídeo de design gráfico pra você continuar vendo, assistindo. Fala de inteligência artificial também. E curte o vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações. Você pode ser membro do canal, bem baratinho. Segue a gente no Instagram, segue no TikTok. Tem um blog, tifopzl.com.br. Tem um LinkedIn também, David Art, tifopzl. Eu vou indo nessa. Estuda aí Galuxa, estuda aí Galuxa. Um forte abraço. Até mais. Valeu. Fui.